A mulher leva cadáver para sacar 17 mil reais em banco no Rio de Janeiro. Funcionários do banco suspeitaram da ação e chamaram a polícia. O homem tinha 68 anos e seria tio da mulher. Continua aqui no vídeo que eu vou te contar e te mostrar tudo o que aconteceu. Uma mulher levou o corpo de um idoso a uma agência bancária de Bangor, na zona oeste do Rio de Janeiro. Para tentar fazer um empréstimo de 17 mil reais em nome dele. Ela foi presa após funcionários do banco suspeitarem do caso. A mulher, chamada Érica, levou o senhor de 68 anos, que seria tio dela, até a agência bancária. Lá, os funcionários do banco suspeitaram do caso e resolveram filmar toda a situação. O SAMU constatou que o idoso estava morto havia horas. O caso está sendo investigado pela polícia civil. O senhor precisa assinar. Aos policiais na delegacia, Érica afirmou ser cuidadora do homem, que seria o tio dela. Nas imagens gravadas pelos funcionários do banco, ela aparece segurando a cabeça do senhor, chamado Paulo. O que é que você acha desse caso? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.